A Secretaria de Estado de Saúde de Minas desenvolveu uma ferramenta de monitoramento do número de indivíduos vacinados pela covid-dezenove. Por meio do chamado vacinômetro, qualquer cidadão pode acompanhar quantas pessoas já foram imunizadas e a quantidade de doses distribuídas. O último levantamento publicado nesta segunda-feira, dia 1º, mostra que Pouso Alegre lidera em nossa região com 2.078 pessoas vacinadas, sendo 1.922 trabalhadores da saúde, 156 idosos que vivem em instituições de longa permanência. Caldas foram 1.996 pessoas vacinadas, sendo 1.599 trabalhadores da saúde, 322 idosos, 61 indígenas e 14 pessoas com deficiência, que têm deficiência e vivem em residências inclusivas. Andradas são 119 pessoas, sendo 90 profissionais e 29 idosos. Santa Rita de Caldas, 43 trabalhadores de saúde. Ouro Fino aparece com 287 vacinados, sendo 230 trabalhadores de saúde e 57 idosos. Jacutinga, 118 profissionais de saúde. Monticião, 61 profissionais. Bueno Brandão, 30 e Inconfidentes, 14 profissionais de saúde. As informações podem ser acessadas no endereço coronavírus.saude.mg.gov.br barra vacinômetro e também no site vacinas.mg.gov.br. Os dados são compilados a partir das informações enviadas pelos municípios para a Secretaria de Estado de Saúde. Os dados são compilados a partir das informações enviadas pelos municípios para a Secretaria de Estado de Saúde.